Para quem já teve som pesado e de qualidade em seu carro, vai lembrar da Gumerson. Gumerson sonha acessórios, trabalhou por 20 anos no bairro Guarani e agora está fazendo vendas online através do site Mercado Livre, confiram aqui Gumerson no site do Mercado Livre e outra coisa gente, a gente está com um super saldão, baixando os preços neste momento vocês não vão encontrar som e acessórios automotivos mais baratos do que nos anúncios do Mercado Livre da Gumerson e também a gente ampliou a linha aí, a gente está trabalhando com algumas peças de motos importadas usadas e também produtos do dia a dia, tanto para residência como da linha automotiva. Então procurou algum produto barato na internet, no Mercado Livre, com certeza os menores preços vão estar na Gumerson e a gente está fazendo um saldão neste momento, confira, não perca tempo e abaixe aí na descrição do vídeo a gente vai deixar o link de caminhamento para a venda dos produtos da Gumerson no Mercado Livre. Lembro a vocês, não há ninguém vendendo mais barato do que a Gumerson no Mercado Livre. Então, interessados aí, querendo resgatar a memória, este é um vídeo de anúncio aí da Gumerson. E aí E aí